Muito bem, você está escutando o Varejo Cast e hoje vamos passar para vocês tudo o que aconteceu no primeiro dia da NRF aqui em Nova Iorque. Fica ligado, vai começar o Varejo Cast. Você está no Varejo Cast. É isso aí, né, Caio? E você falou o primeiro dia de NRF, lembrando, né? Nós estamos aqui já há... Sete dias, meu amigo. Sete dias. É o sétimo dia nosso aqui de Nova Iorque. Porque como a gente está com dois grupos, né, Caio? Então a gente começou a expedição com visitas às lojas antes da NRF. Todos os dois grupos se encontram. Hoje a gente teve o primeiro dia e depois a gente continua com o segundo grupo. Até fizemos um wrap-up hoje com o pessoal. Isso. Com todo mundo. Quem foi lá no Instagram, o Caio Semijóide e o Fred Alecrim, vai ver as fotos do nosso grupo aqui, todo reunido aqui. Quase 40 pessoas com a gente. Bom demais. Então hoje foi o nosso primeiro dia de evento, né? Vamos dizer assim, né, Caio? E aí muita expectativa. E vamos começar falando do que a gente viu de clima e de ambiente no Jeff Center. Cara, a MindRF muito mais cheia, né, do que obviamente do ano passado. O ano passado por conta da Omicron extremamente esvaziada. Uma feira que expandiu um pouco, a gente vai falar disso, né? Nessa questão tem mais área de feira agora. Bem ocupada até, mas assim, não da maneira como era nos anos anteriores da pandemia. Com estandes maiores, com empresas maiores e com mais público pelos corredores, né? Mas, por enquanto, tudo exatamente como a gente planejava, bem pé no chão. Certo, Fred? Certíssimo, certíssimo. E assim, segundo a gente viu lá na abertura, né, com o presidente da NRF, Caio, 35 mil a 40 mil pessoas são esperadas esse ano. Pelo que a gente viu e ouviu de informações, 3.200 brasileiros. São 3.200 brasileiros, exatamente. 10% do público da feira, pelo menos ali, podemos considerar de Brasil. Na verdade, no corredor, a gente se intriga até mais, né? Porque é tanto amigo, é tanto brasileiro que a gente encontra, assim, o idioma facilmente que você escuta pelos corredores também é o português. Você escuta facilmente alguém falando em português, alguém com crachá de Brasil. Então, é uma feira que já está bem dominada pelo Brasil, né? E que a gente tem feito presença constante, ainda mais num ano como esse. Vamos embora. Exatamente. E aí, essa expectativa realmente se confirmou de ser um ano de retomada desse grande evento. Muita gente. E o começo, como sempre, né? O presidente da NRF recebendo todo mundo, fazendo aquela abertura. E o início daquelas primeiras palestras chamadas de keynote, que são aquelas palestras magnas, onde todo o evento está voltado para elas. E faltou lugar, né, cara? Porque a gente via que tinha gente até nas paredes, faltando assim. Ou seja, lotação máxima no Diavitz aqui nos eventos principais, né? Além das palestras aqui, qual que é a tônica das palestras desse primeiro dia aqui? Como é que a gente pode colocar de maneira geral? Para não falar de palestra, palestra, de maneira geral, Alecrim, como é que você vê? Bom, de maneira geral, Caio, e isso inclusive a gente tira também do nosso wrap-up, né? E o Caio falou esse nome bem bonito aí, o wrap-up. Nada mais é do que um encontro para trocar ideias, dialogar e dali tirarmos os aprendizados do dia, né, Caio? É o empacotar da conversa. É, é o empacotar da conversa. E aí, qual o resumo disso tudo, né? O que coloco na minha bagagem? O que eu trago na bagagem? A gente reuniu os 40, as 40 pessoas, as 40... Reunimos... Nossa, faz a buzina aí para eu acordar. Pronto. Reunimos aí os nossos 42 pessoas. O que a gente viu, na opinião deles, a mesma do que a gente percebeu, a gente tem, de um lado, né, a tecnologia não mais como o carro-chefe da feira, né? Isso a gente já tinha visto. Quando eu estou falando de feira, eu estou falando das palestras da feira, é claro. Como tema. Como tema. Tanto que, aquilo que mais se falou no ano passado, metaverso, a gente teve... NFT. NFT. O metaverso, a gente teve uma palestra nesse primeiro dia. Por outro lado, aquilo que a gente gosta, né? O essencial, o básico, voltando a ser dialogado com espaço e destaque. Ou seja, experiência do cliente, pessoas. Isso vem muito ao encontro também deste momento, né, Caio? O que deve ter inspirado a grade aí das palestras. Afinal de contas, o que a gente já falou aqui nos episódios anteriores, todo mundo contratando e a grande dificuldade de atrair pessoas para trabalhar no varejo aqui nos Estados Unidos. É, o começo do filme não dá para imaginar como ele vai terminar ainda, sendo que a gente está no primeiro dia dos três dias. Mas é óbvio que a gente vê que o varejo americano está tentando buscar as raízes aqui, que é vender, basicamente buscando venda, né? Há uma queixa de ter menos turistas numa cidade como a Nova York nesse ano. Há uma queixa de, por conta da inflação, o consumo aqui está fraco, existe desabastecimento. Então o varejista aqui, ele, antes de olhar para a janela e começar a olhar para o futuro, está nesse momento olhando para o espelho, olhando para o lado dele, para a operação dele, como ele pode melhorar a operação. Acho que talvez um dos grandes ensinamentos do Mining Heavy vai ser essa, né? Embora a gente esteve na palestra principal falando, olha, quando estiver no meio do caos, no meio do problema, né? Celebre, por isso é sinal que coisas melhores estão vindo a caminho. Nem sempre. Nem sempre, né? Nem sempre. Mas o fato é que o varejo aqui está buscando, acho que uma reformulação, um ressignificado, né? E a gente está vendo muito disso. Além das feiras aqui, também tivemos a parte de Expo, né, Mestre? Eu só queria falar um pouquinho sobre, na verdade, Caio, vamos falar sobre a Expo, ou depois a gente volta para falar, porque agora deu aquele branco, né, cara? Eu preciso... Faz parte, faz parte, faz parte, faz parte. É a fumaça aqui de Nova York, incrivelmente, assim, danosa ao neurônio, a gente lembrar das coisas, mas vamos lá. Cara, a Expo, como eu falei, ela está maior, ela tem mais áreas do que nos anos anteriores. Foi criada uma área, inclusive, que é de showcase aqui, que seriam empresas apresentando produtos, que eu confesso a vocês, a sensação é estar numa feirinha hippie do Brasil, ou seja, assim, não desmerecendo a iniciativa, mas muito pobre aqui em acabativa, tá? Não é bom, não deu liga, não deu o movimento esperado, embora tenha até uma eleição e tal. Innovation Lab Pro ainda continua com a parte de startups. Esse ano teve um espaço dedicado ao Food Hall, aqui para falar de um pouco de food service, e confesso a vocês também, decepcionante nesse sentido. Mas quando a gente olha aqui para as empresas em geral, e com a tônica geral, eu acho que tem três grandes pontos aqui que a gente está vendo sobre tecnologia, né? O primeiro deles, a gente vê exatamente essa questão da automatização, né? Muita automatização, buscando cada vez mais, ter cada vez menos pessoas na loja. Desde o Amazon Go, que não precisa de vendedor e repositor de nada, né? Até mesmo o algoritmo que trabalha aí no back-office das empresas, né? Diminuindo a necessidade de funcionários para algumas questões. Parte disso também, e é um segundo ponto, seria exatamente sistemas e empresas e soluções para utilizar cada vez mais dados. Data is the new oil, se a gente fala isso há alguns anos, a importância dos dados. E o que se vê aqui, de forma prática, não é o dado para fazer a mais do que a concorrência, mas é o dado que mandem o negócio da maneira mais assertiva possível, mais significativa possível. E por terceiro, cara, e que para mim acho que foi a grande surpresa da Expo esse ano, porque esses dois temas, de um jeito ou de outro, já vinham numa crescente, mas é ver grandes empresas de tecnologia forçando a mão em criar seus próprios ecossistemas de ponto a ponta, né? Então, assim, uma vez o varejista tenha lá, começa com algum sistema de IRP, PDV, tenha todas as questões de pagamento, de hardware, tudo em volta numa minha empresa. Duas novidades para esse ano, além de Microsoft, Intel e IBM, que todo ano aparece com tecnologia, foi ver a Sony, né? Conhecida de câmeras, televisores e tudo mais, né? É, apostando forte em software aí, para otimização de trabalho, para uma questão de gerenciamento comercial, ao passo também que a gente viu muito o Walmart aparecendo também como um provedor de soluções, como até Go Local, né? Assim, pensando em vender o expertise dele para pequenos e médios players. Então, tem novidade no ar, tem coisa interessante acontecendo, mas tudo que a gente viu e falando aqui nos outros episódios anteriores, se não escutou, vai lá, escuta os anteriores dessa jornada que a gente está fazendo aqui, essa semana aqui em Nova York, a gente falou muito disso, do problema do desemprego, a falta de mão de obra. Então, assim, a tecnologia, ela está vindo para resolver esse problema e não para acrescentar coisas de pilotecnologia, como eu gosto de falar, no meio da jornada de experiência do cliente. E aí, agora, a memória voltou, né? Porque fez essa brincadeira, mas a gente está gravando aqui após o wrap-up, né, Caio? Nós estamos aqui, como você mesmo lembrou, há sete dias e aí, hoje, esse dia é um dia que cansa mentalmente, porque é muito conteúdo e a gente tem que ver muita coisa, organizar muita coisa. Doze horas consecutivas, meu amigo. É isso aí, né? De feira, né? De evento lá, fora que a gente acorda mais cedo e tudo. Mas o que eu ia falar naquele momento para a gente fechar esse ponto aí de palestras, Caio, eu tenho um destaque que é uma palestra que acontece todo ano, né? A própria NRF organiza, que são as lojas que estão se destacando, né, cara? E eu achei muito interessante, na estrutura da palestra, né, foi dividida em cinco camadas. As lojas chamadas de Brand New World, que são aquelas que estão se destacando em metaverso, em tecnologia e tal. Então, estão chamadas, por exemplo, a Solana, a Ferragamo, as lojas deles aqui em Nova Iorque, a Solana Primeira, né, Web 3.0, é no Hudson Yards, é a Ferragamo no Sorro. Depois do Brand New World, veio a Responsibility by Design, né? Então, é a responsabilidade pelo design. Aí, o destaque foi a Mango da 5ª Avenida, a Loeve no Sorro. Depois, a Place and Experience, que são aquelas lojas que são divertidas, que têm experiência e diversão. Então, entre elas, a Camp Columbus Circle e a Starbucks Reserve Empire State, que é a mais recente aqui de Manhattan. O quarto, a quarta camada, é o Me and We, que as comunidades, então, o destaque foi para a Shopify, a camada da Sem Fricção, né? O Comércio Sem Fricção. Frictionless. Frictionless, exatamente. Com a parceria Starbucks-Amazon Go, que quem me acompanha aqui já foi destaque no Varejo Cast do ano passado. A Tria, lá no JFK, né? Que é o principal aeroporto aqui. E a Glócia, do Williamsburg, que nós visitamos, né, amigo? Então, eu achei bem legal essas cinco divisões, né? Em Novo Mundo, Responsabilidade pelo Design, Brincar e Experiência, Eu e Nós e Sem Fricção. Então, isso foi bem legal. É claro que houve outros destaques interessantes, como a palestra falando sobre empresas direcionadas pelo propósito. A palestra mais disputada deste primeiro dia foi a da Lego, né? Como é que a Lego evoluiu. A gente falou da Lego ontem, vem falando da Lego aqui, né, né, Caio? Falando principalmente dessa questão da experiência e ficou muita... E de que não perde, né? assim, ela vem conseguindo... Vamos falar assim, reinventar, porque o reinventar parece que eu estou em um lugar muito atrasado e preciso sair correndo. Mas ela consegue manter a constância do passo, né? Ela mantém o passo, né, junto com o seu consumidor, se atualizando de maneira constante aqui, né? E isso tem mantido ela competitiva ao longo dos anos. É isso aí. E aí foi um grande destaque. Muita gente que gostaria de ter assistido não conseguiu acessar a sala. E aí, para terminar, outros dois destaques, né, e a turma falou sempre muito bem também que são gerações mais jovens, né, os paradoxos e paralelos. Então, foi trabalhando todo esse comportamento, essas características das gerações. E, por fim, preparando o varejo do futuro com a Mattel e a ChocFai, né, que também foi um exemplo citado. Primeiro dia, a curadoria está feita. Amanhã tem turna expo feita por você, liderada por você com o nosso grupo e seguimos no segundo dia de NRF, né? Já no nosso processo, né? A gente vistoria aí, o Fred teve comigo até, fazendo esse ano, boa parte desse processo. Todos os 800 estandes da Expo, tá? Os mais de 800 estandes aqui de fornecedores. A gente transforma isso num roteiro de uma hora que passa aí pelo menos 15 a 20 insights e soluções. Então, quem vem pra cá, não precisa nem se preocupar com a feira. A gente trabalha, faz o trabalho, mastiga isso pro pessoal. É isso aí. Então, esse é um das grandes partes do nosso trabalho. A curadoria de lojas para as visitas técnicas, coordenação e acompanhamento durante as visitas técnicas, a curadoria da Expo, o acompanhamento e explicação durante o tour na Expo, a curadoria das palestras e os wrap-ups, ou seja, os encontros de aprendizado no final de cada dia. As nossas expedições são assim, muito bacana. E eu espero que, assim como a turma tá gostando aqui da nossa expedição GPS da NRF 23, você esteja gostando também da nossa cobertura aqui diretamente em Nova York, eu e Caio Camargo. Caio Camargo e eu. Tem mais, não acaba ainda, a gente só vai embora daqui no sábado. No sábado pela manhã. Só que sexta é dia livre, né Caio? Sexta sem podcast. Sexta-feira o podcast é da quinta, né? Exatamente. Vai rolar. Então a gente vai gravar na quinta. Vai ter novidade aí em 2023, muita coisa rolando aqui. Talvez, depende de como for, teremos um episódio especial ainda de saída aqui, mas nós vamos contar isso mais à frente. Porque primeiro tem que se concretizar. Exatamente. É uma surpresa boa que a gente tá guardando aqui, vamos ver se a gente consegue trabalhar nela pra vocês no final dessa jornada. Iremos onde ninguém aqui em Nova York jamais foi, mas não vou contar só isso por enquanto. Expedição na veia. Na veia. É isso aí, gente. Se você gostou demais desse episódio, não esquece lá de curtir deixar seu comentário, também compartilhar pras pessoas para que mais pessoas tenham esse conteúdo bacana aqui, principalmente diretamente de Nova York durante a centésima, décima, terceira edição da maior feira de varejo do mundo, a NRF. Valeu, valeu, Caio. Valeu, valeu, Fred. Valeu, pessoal. Até mais. Não esquece, ó. Tá gostando? Curta, comenta, manda o que você tá achando, manda a tua dúvida, manda o que você quer que a gente caça aqui pra você. Tamo aqui pra ajudar você a tirar o melhor proveito do que tá acontecendo aqui na NRF. Conto com você. Você ouviu o VarejoCast.